Olá, TV Câmara traz até você mais uma vez o Câmara Entrevista. Hoje conosco, à minha direita, aqui o professor Volney Centenaro, que é o coordenador do curso de Odontologia da URI. E aqui à minha esquerda, o professor Felipe Biasuz, que é do curso de... curso de, professor, me ajuda? Psicologia lá da URI. Escrevi Biologia antes, Psicologia da URI. Eles os dois foram com um grupo de alunos aqui da nossa universidade até a Bahia participar do projeto Rondon. Inclusive, esse assunto já foi assunto aqui do nosso Câmara Entrevista. Se você quiser saber maiores detalhes, a preparação para a ida, quem foi, o objetivo, você pode ir no site da Câmara de Vereadores, que é uma boa conversa sobre isso. Hoje a gente vai se centrar um pouco mais daquilo que eles viram lá e aquilo que eles vivenciaram lá no município da Bahia. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos aqui à nossa TV Câmara Eretim. Então, vamos partilhar comigo, também estou curioso de saber essa experiência de vocês e com quem nos assiste, né? Essa experiência do projeto Rondon, alunos e professores da URI em um município da Bahia. Quem começa? Bom, na realidade, o município que a gente teve a oportunidade de visitar e realizar esse trabalho dentro do projeto Rondon é o município de Santa Inês, na Bahia. É um município codista de Salvador, em torno de 300 quilômetros, e fica numa região extremamente interessante, de um clima extremamente interessante, que é a região do semiárido baiano, semiárido brasileiro, logo abaixo da Mata Atlântica. Então, é uma região com características de pouca chuva, chove muito pouco lá, e o clima, a região é uma região que predomina o terreno arenoso, e uma cidade constituída de 20 mil habitantes, onde a gente pôde encontrar isso nos próprios dados do IBGE na conta, mas a gente verificou em loco, que é uma cidade que tem vários problemas, mas principalmente a questão do emprego e renda é um problema que se sobressai. Uma cidade com 20 mil habitantes, onde... 10 mil, perdão. 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Uma cidade com 10 mil habitantes, em que as duas principais fontes de renda do município são os salários pagos ao funcionalismo público pela prefeitura e a renda do programa Bolsa Família do governo federal. Então, não existe zona rural, é uma região realmente subdesenvolvida, com um grau, com índice de pobreza abaixo da linha da pobreza, com índice de pobreza acima de 50%. Então, e que tem uma cultura toda própria. Para nós que estivemos lá, essa cultura, esse desistir pessoas que sobrevivam, que vivam com Bolsa Família ou salários de servidores públicos e não existir uma indústria, não existir agricultura, para nós é muito chocante, nós não estamos acostumados. Mas para a cultura daquelas pessoas que moram em Santinês, é uma coisa normal. E, na realidade, a gente foi trabalhar basicamente em cima, não querendo, obviamente, modificar a cultura de uma região, mas quem sabe levar um pouquinho da nossa cultura para lá, para tentar mudar, e a gente apontou que pode, um pouquinho essa realidade de geração de renda. Para a gente tentar compreender um pouco, visualizar a realidade que vocês encontraram lá, é mais ou menos aquilo que a gente vê na televisão, aquelas casinhas de barro, tijolo que caiu nos pedaços, e aquilo ali mesmo, a cabritinha lá no meio da poeira, é aquilo ali, parecido com aquilo ali mesmo? Realmente, Leone, é uma realidade bastante diferente. Eu já tinha tido a oportunidade, até no dia que falava com a Flaviane, aqui na outra entrevista, de ter ido à cidade, então eu já tinha um pouco dessa experiência, e foi muito interessante os alunos poderem visualizar essa outra realidade. Realmente, as casas, sim, são tijolos de barro, boa parte delas, aquela construção de estuque, que é com madeira trançada e barro, o que, num primeiro momento, nos choca, porque não é a nossa realidade, é uma realidade diferente. Entretanto, a gente precisa, não pode esquecer, e isso ficou bastante visível na nossa experiência em Santa Inês, da presteza e da qualidade como as pessoas nos receberam. Então, dentro dessas casinhas simples, que poderiam estar caindo aos pedaços, como você viu, não é, Leone? Existia vida, e vida em abundância. Cita um exemplo para nós de como eles receberam vocês. Eu diria, sim, que toda a cidade nos recebeu de uma maneira incrível. Então, não só a URI, como o pessoal de Minas, lá da Finon, nós estávamos em duas equipes, nos receberam muito bem lá na cidade, no sentido de abrir as suas portas. Então, por exemplo, entre diversas atividades que a gente vai estar conversando aqui hoje, uma delas foi uma atividade de visita domiciliar. Então, foram visitadas em torno de 400 e poucas casas durante 13 dias de operação na cidade. Qual era a rotina diária de vocês? Vamos tentar descrever o pessoal. Então, a gente acordava por volta das 7 horas, às 7 horas da manhã, íamos tomar um café, depois do café a gente dividia a equipe de 20 pessoas em uma parte da equipe que ia para a escola, onde aconteciam oficinas e palestras, que os alunos propunham e desenvolviam junto à comunidade, desde crianças, idosos, adultos, enfim, os diferentes públicos, para professores, para o pessoal da área da saúde. Uma equipe ia para lá e o pessoal, o resto da equipe, em torno de 10 a 12 pessoas que não estavam com oficinas do dia, palestras do dia, faziam uma atividade que a gente chama de porta a porta, ou a visita domiciliar. Então, se montava trios ou quartetos para sair para as ruas da cidade e fazia visita de porta em porta, trabalhando com a orientação das palestras que eles iriam desenvolver. Por exemplo, a questão da hipertensão, do diabetes, da incontinência urinária, orientações em relação à saúde bucal, escutas na área da psicologia, orientações de primeiros socorros. Então, eram vários os temas que eram trabalhados nas palestras ou oficinas que aconteciam na escola, e mesmo que as pessoas não chegassem até as oficinas ou as palestras, essa foi uma estratégia encontrada para chegar até a população e levar o conhecimento que é construído na universidade para essa população. Então, no momento em que a pessoa abre a sua casa, nos recebe, e mais do que isso, no término da visita, pergunta, vocês voltam amanhã? Isso quer dizer que, de alguma maneira, a gente deixa um pouco da gente lá, e com certeza os alunos trouxeram muito de lá para cá. Dessa experiência de vida, dessa troca de experiências de vida e de conhecimento também que aconteceu durante esses dias lá em Santa Inês. Sim. Complementando um pouquinho o que o professor Filipe falou, a gente tem uma série documentada, registrada, filmada, inclusive, alguma série de despedidas das pessoas para a gente. É, assim, comovente, né? Porque eles recebem o rondonista como uma pessoa que vem trazer um tipo de salvação. Claro que a gente sabe que não é isso, mas como a pessoa que vem trazer um tipo de salvação para eles daquela situação. Então, todas as situações eram passadas para a gente. Você andava na rua, nós tínhamos acadêmicos do direito, por exemplo, junto conosco, você andava na rua, numa obra, num local onde estava sendo construído, as pessoas faziam o relato de que talvez não estivessem recebendo de forma correta. Então, tudo, toda a cidade fica voltada para o rondon. Nós utilizávamos muito, o que o professor Filipe chamou muito legal, que é cheio de rádio poste, né? Que é uma rádio municipal e que abrange os principais bairros da cidade através de caixas de som e não através de ondas, né? E a gente utilizou muito desse meio para poder se comunicar com as pessoas da cidade. E foi um meio que teve uma tensão bastante grande. E, na nossa estada por lá, a gente sempre tinha um olho voltado para o... Estamos levantando o problema, mas a gente, como instituição, como URI, como universidade, nós temos condição de trazer também a solução. Nós não estávamos lá só para trazer, levantar o problema. Por exemplo, a gente fez uma palestra, fez um curso com profissionais da área de saúde lá, em que a gente levantou os principais problemas, especialmente a questão da dengue, que é um índice alarmante lá, em torno de 5% da população tem dengue. A gente tinha que sair sempre com isolante de insetos, né? Preferente de insetos, para não por causa desse início. Mas um fator que nos chamou bastante a atenção é o lixão a céu aberto que existe lá. Inclusive, a gente tem bastante documentado. Nós entramos no lixão, nós fomos até lá, e a gente vê que aquele lixão está contaminando todo um glessal freático da região. Então, o que a gente foi se propor? Levar o conhecimento, inclusive, que é a nossa tese, a nossa linha de pesquisa na área de mestrado e doutorado, que é a questão de resíduos sólidos. E tentar levar para eles soluções a partir da nova lei de resíduos sólidos para esse problema. E o que nos deixou bastante satisfeitos é que a própria Câmara de Vereadores fez uma reunião extraordinária somente com a presença dos componentes do Rondon e participantes, obviamente, da comunidade e o prefeito, para que a gente pudesse falar com eles de uma forma bem aberta numa casa que eu disse que é o local ideal para a gente discutir esse tipo de coisa, que é a Câmara de Vereadores, sobre esses problemas que a cidade enfrenta. Em tese, os principais problemas que a gente percebeu lá foi esse problema da DENC, o problema do lixão a céu aberto, um problema muito sério, eles têm um rio belíssimo que passa no meio da cidade, que é o rio Jiquiriçá, que está completamente tomado, completamente poluído, esgotos entram no riacho, no rio, e o rio está praticamente em ordem. Esses foram, além do índice que foi constatado por nós e agora que será fruto, provavelmente, de um artigo científico, do índice de hipertensão que tem na cidade, que é extremamente elevado. Para nossa surpresa, não vou falar em números agora, mas é um número bastante grande que fez com que a gente solicitasse aos órgãos de saúde pública que revisassem algumas políticas de saúde pública. E o que, como eu falei, o que nos deixou bastante satisfeitos foi a receptividade que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo teve para com o nosso curso, teve para com a nossa universidade, no sentido de que a gente levantou os problemas e eles até comentavam. É preciso vir alguém de fora para nos mostrar o que nós deveríamos estar vendo a todo momento. A poluição do rio, a limpeza simbólica que a gente fez das margens do rio, foi um dos pontos citados por eles. Quer dizer, teve que vir a Santa Inês, o Rondon, para que a gente enxergasse que a gente está poluindo o nosso rio. Hoje nós estamos vendo com outros olhos. Então não se trata de mudar uma cultura, mas se trata de colocar as ferramentas que a gente tem à disposição dessa população. E uma situação interessante nesse sentido, que o Rondon acaba indo para a cidade e, como falava na outra entrevista, tem dois objetivos principais. Um é o aluno, o rondonista que vai e descobre um outro universo que não o seu. Um universo diferente daquele ao qual ele está acostumado. E um segundo objetivo é a própria cidade. Então, como o professor Valdei estava dizendo, a gente não muda nada. Quisá a gente tivesse esse poder de 11 dias mudar alguma coisa na cidade. Agora, o que o Rondon leva para as cidades e que deu para perceber, por ter sido a primeira operação que a URI participa, é que o Rondon vai e motiva a população. Então, você vê, assim, uma pessoa que trabalha no Conselho Tutelar e que tinha um desejo enorme de fazer uma caminhada de combate às drogas ou à violência doméstica, que foi uma atividade que a gente desenvolveu lá, que não tinha força, entre aspas, para conseguir fazer isso. E aí, bom, a gente tinha isso como um plano, assim, ainda pequeno, do nosso projeto. Teve o aluno Diego do curso de Direito que tomou a frente, levantou isso e junto com a equipe toda fez a coisa acontecer, essa caminhada acontecer. Nós andamos uma hora e meia pelas ruas da cidade, chamando a atenção da população em relação ao problema da droga, que está em todo o Brasil e não diferente em Santa Inês, e também com relação à violência doméstica. Podendo chamar a atenção da população. E isso era uma atividade que o Conselho Tutelar tinha desejo de fazer. mas não tinha perna para fazer. E aí o Rondon vai e juntos eles conseguem fazer. Tanto que o Fábio, que é um dos conselheiros lá, se tornou um grande amigo lá da Bahia e a gente se corresponde por e-mail, pelo Facebook e tal. E também a colega dele lá dizendo, né? A gente tinha vontade de fazer ações desse tipo que é importante para chamar a atenção da população, para mostrar que é um tema que a gente precisa pensar e aí o Rondon vai e desenvolve, né? Então, eu acho que a principal ação que o Rondon faz é provocar a comunidade. Provocar a comunidade a olhar para ela, a ver os seus pontos, sim, seus pontos neurálgicos, né? Seus pontos problemáticos, mas também ver potencialidades, ver potenciais, né? Ver possibilidades. Então, além dessa questão é poder, de alguma maneira, estar trabalhando junto com as pessoas da comunidade e motivando-as a transformação. Tá, ok. Bom, a gente vai para um intervalo e depois a gente continua esse nosso bate-papo, os professores vão apresentar para a gente um pouco dos números que mostram um pouco do trabalho realizado lá, números que eles deixaram lá na Câmara de Vereadores para as autoridades poderem trabalhar e também a gente vai querer saber um pouco mais dos professores a reação dos alunos, como é que foi para os alunos que participaram do projeto essa vivência, essa experiência diferenciada que eles tiveram lá nesse município na Bahia. Antes de a gente ir para o próximo bloco, lembrar que, na verdade, lembrar, convidar você para que siga a TV Câmara, a TV Câmara, né? A TV do Poder Legislativo no Facebook. É importante a sua manifestação, a sua opinião, discutir pauta com a gente, sugerir, pauta, discutir assuntos que a gente debate aqui na TV Câmara diariamente. Então, fique convidado a seguir a gente no Facebook. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando mais de Projeto Rondon, um grupo de professores e alunos aqui da URI que participaram no município lá na Bahia. Até mais. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide. Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa! É a saúde mais perto de você. Voltamos com o nosso bate-papo com o professor Volney Centenaro e o professor Felipe Biazus da URI que estiveram no município na Bahia participando do Projeto Rondon junto com um grupo de alunos. Segundo bloco a gente pode retomar nosso bate-papo aqui e pedir para vocês, professores, contar um pouco como é que foi para os alunos essa experiência de escrever para a gente? Bom, na realidade para nós até foi uma surpresa a forma como esses acadêmicos vamos usar uma expressão assim, amadureceram nesses 15 dias em que nós estivemos na cidade de Santa Inês. Dá para dizer que nós saímos com oito acadêmicos daqui com uma mentalidade e informação e voltaram praticamente digamos assim com uma mentalidade profissional completamente diferente até porque a finalidade principal do Projeto Rondon é justamente essa ou seja o foco do Rondon é o acadêmico o foco não é o professor orientador não é o coordenador nem nada o foco do Rondon é o acadêmico e que uma coisa extremamente importante como as nossas ações todas elas eram ações multidisciplinares como todos os acadêmicos como eu te falei nós tínhamos acadêmicos do direito da odontologia da farmácia da enfermagem da psicologia da nutrição e da fisioterapia como eles aprenderam a trabalhar de forma multidisciplinar ou seja eu sou cirurgia dentista eu estou fazendo um curso para ser um profissional da área da odontologia mas eu tenho também a obrigação de conhecer a saúde como um todo e a saúde geral e principalmente passar para as pessoas essa informação eu acho que esse que é o papel da universidade como o próprio nome diz universidade você universaliza o conhecimento então eles como pertencentes à academia entre aspas um elite pensante dentro da sociedade brasileira tem a obrigação de transmitir esses conhecimentos para quem não tem e eu acho que foi feito um papel eles fizeram os acadêmicos fizeram um papel extremamente importante foram extremamente dinâmicos e aprenderam marra como a gente diz a trabalhar em equipe e um ajudar o outro mas tudo obviamente com muito boa vontade com muito discernimento do que estavam fazendo e eu acho que essa multidisciplinaridade que eles adquiriram durante esse projeto Rondon não só com os acadêmicos da própria universidade mas com acadêmicos de outra universidade trabalhando junto não importa se as cabeças eram diferentes naquele momento você tinha que trabalhar em prol de uma coisa só eu acho que esse é o grande aprendizado de projeto Rondon até nesse sentido foi tão multidisciplinar que os alunos da área da saúde e nós inclusive trabalhamos junto na construção de uma horta escolar que era uma proposta da outra equipe de Minas Gerais tinha um outro conjunto de ações e nós tivemos alunos de agronomia aprendendo a verificar a pressão junto com os nossos alunos então essa troca de experiência e aproveitando do que o Rondon estava dizendo eu acho que o aluno que vai para o Rondon ele não volta igual se ele voltar igual é porque ele não foi no Rondon ele não esteve lá e eu tenho absoluta certeza que os oito acadêmicos que foram para lá primeiro apresentaram uma postura ética e um trabalho exemplar se depender do trabalho que foi executado por esses alunos por essa equipe que foi para lá junto com o Volney e comigo e o trabalho que foi feito aqui na instituição também pré-viagem sem dúvida nenhuma a URI vai estar em novas operações se depender disso porque os alunos fizeram um trabalho como o Volney estava dizendo um trabalho exemplar e muito correto então não interessava se precisava sair fazer 5, 6 quilômetros de caminhada para visitar casas eles estavam juntos nessa empreitada um dos outros eles entraram nesse projeto com desejo e vivenciaram ele lá de uma maneira belíssima até para a gente que é professor é uma realização também em ver a realização do aluno então no retorno mesmo lá nas despedidas a emoção da despedida a emoção de ter um trabalho cumprido de ter uma missão que nos foi dada e ela foi cumprida e bem cumprida bem executada é muito gratificante e os alunos demonstram isso mostram isso nas suas falas nas suas conversas nos seus e-mails que trocam nos Facebooks da vida nas fotos querendo mostrar a experiência que vivenciaram e que ninguém vai tirar deles ninguém vai tirar deles a gente tem absoluta certeza que essa experiência assim como as ações que são executadas na universidade aqui de extensão de pesquisa de estágios também dá um know-how para o aluno essa experiência que esses acadêmicos tiveram e a nossa tentativa agora é poder de alguma maneira disseminar ela para os demais acadêmicos que não puderam estar nessa operação vai ser um diferencial tanto na formação deles teórica técnica mas também como seres humanos certo vocês estão tendo o papel né professora é alguma coisa do que vocês já deixaram lá para as autoridades que eles possam tocar adiante das constatações feitas o senhor quer destacar alguma coisa para nós exato como eu te falei antes além da nossa função como academia além de levantar os problemas da cidade foi repassar ao executivo e ao legislativo as soluções desses problemas que a nosso ver seriam corretos então um dos principais problemas como eu falei que ataca a população é o problema da dengue e a gente apontou soluções para isso e entregamos aqui de direito o problema do rio que está praticamente morto também apresentamos esses problemas inclusive nessa questão do rio é importante destacar que houve uma parceria durante a atividade de limpeza do rio uma atividade simbólica houve uma parceria com alguns alunos do Instituto Federal Baiano e a tentativa foi justamente em uma reunião com o pessoal do Instituto Federal depois em uma troca de ideias que o Instituto Federal possa e eles têm projeto já já tinham um projeto em mente e já pré-elaborado de revitalização do rio Jiquiriçá em toda a sua extensão na cidade de Santa Inês então a gente acredita naquela ideia da motivação que a ação que foi feita de limpeza do rio possa potencializar isso que era um desejo do Instituto Federal em cuidar do rio em trabalhar no rio Jiquiriçá e em porta de Santa Inês deu a largada porque a principal questão não é só a gente ir lá e mexer em algumas coisas e vir embora nós passamos 13 dias na cidade mais precisamente 11 dias de operação lá na cidade e as pessoas ficam nós passamos as ideias ficam as propostas a proposta é que as ideias possam ficar e de alguma maneira avançar então nesse sentido voltando aos principais problemas que a gente também a questão do lixão que pra mim foi o mais chocante pra todos aquele lixão a céu aberto é muito grande o lixão é muito grande gente mexendo no lixo as coisas crianças sobrevivendo exatamente resíduos de serviços de saúde encontrados fotografados por nós no lixão e aí a gente apresentou à Câmara de Vereadores e ao Prefeito toda a nova lei de resíduos sólidos que foi aprovado em 2010 e que obrigatoriamente tem que entrar em vigor até outubro de 2014 então o Prefeito não tem ele querer não querer até 2014 aquele lixão tem que sumir de lá e isso a gente já deixou um pré-estudo pronto e adiantado entregue em forma de documentos para essas entidades destacamos a questão da hipertensão arterial orientamos os profissionais da área de saúde pra que por exemplo antes do atendimento odontológico seja feita a ferição da pressão arterial porque o cirurgião dentista passa a ser um mensurador e passa a ser um intermediário numa campanha de hipertensão porque ele que está com as pessoas e uma coisa que nos chamou atenção lá que muitos medicamentos a gente sabe que muitos medicamentos são fornecidos pelo governo federal sem custos à população e inclusive esse era um trabalho de uma acadêmica de farmácia nas residências verificar a medicação das pessoas da farmácia e da enfermagem também verificar a medicação das pessoas que estavam tomando se estavam tomando de forma correta se era mesmo aquele medicamento e o que a gente pode constatar que medicamentos que o governo deveria fornecer a essa população eu não vi em nenhuma casa ou seja as pessoas não estão orientadas suficientemente que podem ter direito a essa medicação e que devem buscar isso hoje é uma coisa muito simples inclusive nesse quesito a questão da própria orientação do uso do medicamento ser continuado então as situações que ocorreram na rua no sábado é dia da feira na cidade todo mundo vai para a feira na rua feira livre então nós montamos algumas barracas algumas mesas de verificação de pressão para fazer a orientação para as pessoas entre outras tem até aluna da psicologia que fez escuta na praça de um ou outro caso que procurou ela para conversar para ter uma orientação e verificando a pressão em algumas pessoas teve casos de 22 por 16 22 por 18 uma hipertensão importante e aí perguntava o senhor faz uso de medicação sim, sim eu sou hipertenso e o senhor tomou medicação hoje não, não faz dias que eu não tomo porque eu não estou sentindo nada então assim a questão da orientação e do próprio aprender a questão da informação e educação que entra em jogo e que todos os profissionais da área da saúde precisam como o Rondel estava dizendo repassar isso eu tive a oportunidade de conversar com um médico que trabalha no município e ele destacava exatamente essa questão da dificuldade de conseguir orientar as pessoas para que elas sigam então como é uma doença silenciosa se eu não tenho nenhum sintoma eu estou bem e não preciso tomar medicação então isso em alguns casos também ocorria e aí os alunos poderem fazer um trabalho de orientação dizendo olha é importante fazer o uso da medicação conforme a prescrição e assim por diante então está troféu na mão um chapéuzinho no joelho conta para nós o que significa isso aí o chapéu é o chapéu do romanista esse é o esse que vocês usaram a gente usou até um pouco manchado porque o calor bota na cabeça para a gente ver se fica bem você vamos ver assim o pessoal circulava assim a gente circulava além do chapéu a camisa amarela na outra oportunidade a gente estava aqui com um paramento do rondon que era o nosso uniforme para identificação mas o chapéu é o que marca o rondonista então eu trouxe aqui como um exemplo e esse chapéu é muito desejado as pessoas que na cidade nos viam passar e dizem ah e um chapéu tem um chapéu para mim? eu vou mas se eu ganhar o chapéu então é uma marca registrada no rondon e aí a gente trouxe aqui para dividir com os telespectadores e também aqui um troféu de participação que o projeto rondon é uma sala de aula com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e eu acho que é isso que a gente pôde visualizar e os alunos puderam ter essa experiência também de ver que coletivamente ou seja seja multidisciplinarmente mas o trabalho integrado o trabalho coletivo a gente pode fazer muita coisa um exemplo que para mim ficou marcado estudar da psicologia não trabalho com a terra diretamente trabalho com as pessoas e nós num grupo de alunos e professores em um dia e meio nós montamos uma horta escolar com cerca de uns 8 ou 10 canteiros com diversas modalidades de forma de cultura que era uma ação da outra instituição e que a gente trabalhou junto como um exemplo de que uma ação coletiva a questão da limpeza do rio uma ação coletiva pode mobilizar as pessoas e eu vejo que isso foi uma experiência interessante dessa operação e eu acho que é uma experiência que o projeto rondon traz a gente precisa cada vez mais pensar de maneira coletiva quando as pessoas falavam vocês fizeram 2.800 quilômetros para vir limpar o nosso rio no retorno isso foi uma atividade de domingo domingo e manhã domingo à tarde eu conversava com os alunos e aí eu especificamente com o Diego eu dizia pois é Diego tu vê né a gente faz 2.800 quilômetros para vir limpar o rio deles e às vezes a gente não limpa o nosso rio a gente também está coletivamente trabalhando aqui na nossa cidade para fazer com que ela possa melhorar ter mais qualidade de vida e assim por diante acho que essa essa mensagem que o Rondon deixa também para nós rondonistas agora a gente pode se dizer rondonista não realizamos um sonho antigo quando a gente fazia a graduação de participar no Rondon e hoje poder participar como professores e coordenadores de uma equipe foi extremamente interessante senhoras a gente tem 30 segundos mas vou exigir de vocês uma frase nem que seja como é que fazer como fazer que essa experiência bonita e diferenciada para vocês estudantes seja se abranja também a universidade como um todo não seja não fiquem vocês e os alunos que foram sem dúvida alguma isso aí talvez seja a maior lição que a gente traga da interdisciplinariedade e o saber conviver em comunidade eu acho que essa é a principal lição do Rondon até porque para que haja a pessoa possa participar do projeto do Rondon para que possa acontecer a operação depende do ministério da defesa depende do exército brasileiro depende da marinha brasileira depende do prefeito da cidade para quem a gente está se dirigindo e principalmente a instituição de ensino que os acadêmicos e os professores pertencem sem essa união de todas as entidades sem dúvida nenhuma o Rondon que tem tantos anos não aconteceria e uma palavra eu acho que é a questão do coletivo de se reunir e fazer e eu acho que a gente está imbuído agora nesse processo de retorno em coletivamente junto com os alunos fazer essa divulgação no campus e poder mostrar que é uma ação importante para a instituição e para a formação dos acadêmicos eu acho que essa é a nossa preocupação inclusive de estar aqui nessa oportunidade da TV Câmara mostrando essa ação da URI e essa atividade a gente agradece imensamente esse espaço imagina esse é o papel nosso que é a TV pública de valorizar esse tipo de ação parabenizar vocês pela disponibilidade de ir até lá de viver essa experiência com certeza vai ser exemplo para muita gente o testemunho de vocês vai ser importante para que a comunidade veja que está sendo retomado na verdade esse projeto Rondon já existia há muitos anos e depois de uma parada foi retomado agora e que é bem importante para quem participa é importante para o município e é importante para o nosso país também então mais uma vez obrigado por vocês e a gente convida o pessoal que está em casa que ouviu o nosso bate-papo que não foi por completo mas foi de propósito mesmo porque nós já gravamos uma entrevista anterior onde os professores estiveram aqui explicando qual era o objetivo da ida quem participava enfim contaram como é que ia ser a coisa agora no programa de hoje a gente contou como é que foi o projeto Rondon por isso ficou meio parece meio perdido para quem assistiu o nosso bate-papo mas vale a pena ir no site da Câmara de Vereadores que a entrevista anterior está lá e você pode assistir também aí fecha o conjunto da obra vai ficar bem entendido qual foi essa proposta a gente agradece a você que nos acompanhou por estar aqui e fica sempre o convite para que continue prestigiando o nosso trabalho da TV Câmara Erechim e nos acompanhe também no Facebook muito boa noite a todos muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista e até o próximo Câmara